Se levanta, canta galo, tudo canta, beira de mar, mata atlântica. Suave canção de aves, cheiro de erva pisada. Trilha, trabalho, reina de orvalho, tramam tratores, novas estradas. É a mentira do progresso mudando o rumo dos versos. Casa de aves e ervas virando areia e deserto. Matas mortas, morros calvos e os corvos cuidam do resto. O povo vence o grileiro, mas não vence os projetos da mentira dos políticos, mascarados, desonestos. No canto bravo do sono, vou deixando o manifesto. Adeus, adeus curupira, caiporas e insetos. Os guardiões naturais não têm armas pro concreto. Mata atlântica, te levanta, deixa o meu peito aberto pra te guardar na lembrança, pra te contar pros meus netos. No registrar dos meus olhos, vou te cantar nos meus versos. Se pudesse, eu te dava as asas do pensamento. Quem sabe te guardaria do jeito que eu te penso, criando os teus nativos, crescendo no teu silêncio, bem longe desses projetos de pseudo-crescimento que prometem melhoria e trazem arrependimentos. Porque vem os condomínios com o fascínio do dinheiro, o pescador troca a rede pela colher de pedreiro. Depois, só volta na praia, de gari ou faxineiro. A estrada do político não foi feita pro roceiro, só serve pra o levar no dia de limpar o lixo dos forasteiros. E a cultura é esmagada, como se deu tantas vezes. Trocamos trovas da roça por batuques e farofas, ou silêncio pros burgueses. Assim começa outra história, porque é o fim da estrada. Não tem matas, não tem aves, não tem ervas, não tem nada. Tem uma cerca, um portão e um caissara de farda. E uma placa. Atenção! É proibido a entrada. Portiga-se, pomico, arranha-gato, rogai por nós. Formiga de baú, palo de novato, rogai por nós. Espinho, espora de galo, comigo ninguém pode, se curta, mata, bote, estoura a cavalo. Comigo ninguém pode, se curta, mata, bote, estoura a cavalo. Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos. Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos. Daquelas parasitas esquisitas do Congresso que pena. Pseudo ecologista, com cara de turista. Um tipo de inseto do sistema tem. Tem muito urutau no tronco do pau, Brasil. Bacurau no pé do pau, do paparil. Muito urutau no tronco do pau, Brasil. Bacurau no pé do pau, do paparil. E no mais, nada mais, dos guardiões naturais, dos guardiões naturais. Amém, ô mata mãe, rogai por nós, moradores. Sem os guardiões naturais, sem os guardiões naturais. Música Urtiga-se, pomico, arranha-gato, rogai por nós. Formiga de imbaúva, palo de novato, rogai por nós. Espinha, espora de galo. Comigo ninguém pode, se curta, mata, bote, estoura a cavalo. Comigo ninguém pode, se curta, mata, bote, estoura a cavalo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.